Como Daniel Diariamente Clamando ao Senhor Estrangeiro sou Nesta terra Passageiro da oração Todo dia eu survo A me encontrar com meu Deus Na janela do meu quarto Horizonte, amém Está a minha expectativa Jerusalém O meu alvo Meu propósito Meu descanso Meu consolo Vida eterna Nova terra e céu Onde eu estarei Junto do meu Rei Jesus Pra te encontrar Eu vivo Pra te conhecer Existo Não vou me contaminar Com a força do manjar Preservarei e guardarei meu coração Só pra te amar E pra te servir Renuncio o mundo Digo não amei Te quero-se pra o meu lado Termino ou acordar Viver pra ti Assim que abrirá a janela Do meu quarto A janela A janela do meu quarto Horizonte, amém Está a minha expectativa Jerusalém O meu alvo O meu alvo Meu propósito Meu descanso Meu consolo Vida eterna Vida eterna Vida eterna Nova terra e céu Onde eu estarei Junto do meu Rei Jesus Pra te encontrar Eu vivo Pra te conhecer Resisto Não vou me contaminar Com a força do manjar Deservarei e guardarei meu coração Só pra te amar E pra te servir Renuncio o mundo Digo não amei Te quero-se pra o meu lado Dormindo ou acordado Viver pra ti Assim que abrirá a janela Do meu quarto Viver pra ti Assim que abrirá a janela Do meu quarto Do meu quarto